Os parques, praticamente todos eles são bons parques que a gente tem aqui em Itaubaté, mas quase todos eles numa situação meio de abandono, né? Então a gente pega o Monteiro Lobato, a gente pega o SEDES, o Ferdinho das Nações, o próprio Horto. E como que a gente faz para dar vida, né? E eu tenho conversado com muitas pessoas. O que fazer para esses parques passarem a ser um lugar atraente para todo mundo, principalmente para as famílias? A gente precisa dar vida para ele. Então, banheiro quebrado, talvez é o maior das reclamações, né? Com todos eles, banheiro quebrado, abandonado, sujo, falta de segurança, muitos desses parques ficam escuros. Então, as mulheres, né? E isso é uma realidade, elas saírem à noite para fazer uma caminhada, elas acabam ficando mais vulneráveis. Então a gente precisaria melhorar essa parte de segurança. E a própria vida, né? Atividade dentro do parque. Então eu falo que talvez a solução é uma parceria, né? Pública-privada, né? Você levar empresas para dentro dos parques. E aí, a forma que seria feita, a gente poderia ficar horas discutindo até a gente achar um modelo ideal. Talvez uma empresa, existem empresas especializadas em gestão de parque. Talvez elas assumirem, né? A gente fazer uma concessão que elas assumiriam todos os parques de uma vez. Ou a gente faz individual. Ou até dentro do individual, dentro de cada parque, poderia ser desmembrado, né? Os sedes, por exemplo. Ele tem três quiosques. Talvez três empresas diferentes poderiam assumir a gestão dos sedes. E aí você teria comércio lá dentro. Quando entrar alguém estranho lá dentro, essa empresa, o funcionário dessa empresa, ela passa a ser o primeiro escudo do parque. Porque ela é interessada em manter o comércio ativo. Então se entrar alguém com armado, ou entrar alguém lá e ter algum tipo de violência, mancha a imagem do local. Então, essa empresa, ela vai ser a primeira vigilante. Ela vai ser a primeira que vai ligar para a polícia.